O início, o meio e o fim Destrinchar uma corta fundo na espinha E nebriar a garganta, féria, quem quer se referir? Enquanto andava, mal dizendo a poesia Eu cantei a história minha pra uma noite que rompeu Virou do avesso e ao chegar a luz do dia Tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu E nessa saga eu venho com pedras e bras Venho com força, mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer E era de gozo, uma mentira, uma bondade Senti meu peito atingido, se inflamar E fui gostando do sabor daquela coisa Dizendo em cada verso que o amor veio trovar Se eu soubesse que o amor é coisa assim Não pegava, não bebia, não deixava me beber E agora andando, encharcada de estrelas Eu cantei a noite inteira pro meu peito sossegar Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito E tão frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar E nessa saga bem com pedras e bras Bem sorrindo, mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração E deixar o coração sangrando até enlouquecer